Às vezes, nós não temos bons resultados porque insistimos em tentar obtê-los através de estratégias que já identificamos como ineficientes. Esta é uma das lições do Evangelho de hoje, quando Jesus pede aos discípulos que modificassem a direção das redes de pesca. Eles já estavam há horas tentando pescar, mas sem sucesso. Quando ouviram a sugestão de Jesus, jogaram a rede na direção proposta por ele. Foi então que o milagre aconteceu. Na nossa vida, a regra costuma ser a mesma. Insistimos em recolher resultados de situações que já estão esgotadas, que deram tudo o que podiam nos dar. O que precisamos é ousar, sondar e descobrir dentro de nós o inédito que ainda permanece à nossa espera. Depois, já estando na posse da novidade existencial, e renovar e construir as instâncias que estão fora de nós, esperando pelo nosso empenho e decisão. Não perca tempo. Experimente mudar a direção de suas escolhas. Há muitos milagres esperando por você.